Olá galera, como vocês estão? Tudo bom? Aí eu aqui! Cadê o Adriano? Sumiu, viajou, quem dera, gente. Não, estamos aqui. E deixa eu já começar, como vocês estão? Lembrando que hoje é segunda-feira, tá gente? Segunda, dia 19, né? Amanhã, às 20h40, amanhã é terça, dia 20, às 20h40, teremos live, tá? Já tem o tema tudo certinho, daí quando for amanhã, na parte da manhã, eu já programo a live pra gente poder bater papo, igual a gente fez semana passada, tá? E aos pouquinhos eu vou programando os próximos vídeos e a programação vai voltando gradativamente aqui, tá? Mas eu queria falar uma coisa essa semana, lembra da autoescola, né? Então, finalmente, finalmente, agora parece que a coisa vai desencalhar, dia 22, na quinta-feira, já vamos começar a aula teórica, né? 12 dias, e daí eles mandaram mensagem dizendo que era pra levar um caderninho, né? Pra fazer algumas anotações, eles vão fornecer o material didático e vai ser das oito da manhã às onze e vinte. Ai, gente, eu já tô aqui já pensando, sabe? Como que vai ser. Mas, não, vai ser ótimo, tenho certeza disso. Aí eu falei até pra My Love, falei assim, meu anjo, mas por que será que tem que comprar, assim, levar um caderninho pra anotação, né? Porque eu lembro que, eu não lembro quem, mas eu lembro há muitos anos que alguém me deu um livrinho que era da autoescola, assim, que a pessoa fez, pra eu ir estudando, mas isso faz muitos anos, gente. Eu acho que tem mais de quinze anos isso. E eu nem sei, eu devo ter ainda esse caderninho. É tipo um livrinho com aquelas plaquinhas, algumas regras, algumas coisas assim, deve estar guardado lá onde tem as fotos. E eu vou, apesar que eu acho que nem vou mais precisar disso, porque vamos ver qual que vai ser o material que eles vão fornecer, né? E às vezes eu fico assim, porque por enquanto ainda tô só naquele esquema de tiro o carro, né? Da garagem, volto o carro pra garagem. Não, volto o carro pra garagem e ainda não fiz. Eu só tiro. E é porque, assim, porque pra tirar, como é uma decidinha, então eu não preciso acelerar nada, né? Então ele vai só na gravidade. Agora pra subir tem que acelerar. E aí eu tenho medo de acelerar, pisar fundo e conseguir parar. Aí é melhor não. Mas aí eu não sei, quando eu começar, eu vou falar pra vocês. A outra turma que terminou dia 5, quanto tempo demorou pra poder fazer prova, né? Porque daí depois da prova que a gente vai pra parte prática, né? Mas vai dar tudo certo com fé em Deus. E aí a parte prática eu tô querendo fazer pelo menos umas duas, de duas a três aulas por semana, né? Vamos ver. Porque daí a gente, eu não tô com pressa. Já que tá dessa maneira, né? Mais lento. Então eu prefiro ir devagar. E igual eu falei pro My Love, eu vou absorver o máximo do instrutor. A instrutora, quem for me ensinar na parte prática mesmo, assim, sabe? Pergunta tudo. Principalmente baliza esses trens. Porque fica na minha cabeça, sabe? Daí eu fico assim, como passageiro, é uma coisa. Do ladinho do My Love, ele dirigindo. Eu tenho noção tudo. Agora você sentadinho ali como motorista, né? Daí já é uma outra visão, já é uma outra realidade. Mas vai dar tudo certo e... Ai, meu Deus do céu. Porque toda vez que eu pego a chave pra poder tirar o carro da garagem... Sabe assim, quando você... Ai, meu Deus. Quando que vai chegar, né? Esse dia de eu poder realmente sentar aqui e ir até um lugar dirigindo, né? Eu acho que isso passa na cabeça de todo mundo. Mas aos pouquinhos a coisa tá voltando ao normal, né? E eu falei assim, se fossem outras épocas, sem cessa de pandemia, com certeza eu já tinha terminado há muito tempo, né? Porque foi no finalzinho de junho, começo de julho, não vou lembrar. Eu fiz a matrícula. Nós já estamos em outubro, né? Já no final de outubro, junho. Julho, agosto, setembro, quatro meses. Então, assim... Mas tá bom. Isso fora as aulas práticas, né? Como eu falei, como vai agendar, então pode ser que eu agende duas por semana, três por semana, né? Então vai demorar bastante, que se eu não me engano são 20 aulas, se eu não tô enganado. Depois eu vou me informar direitinho. Então, gente, eu acredito que eu vou terminar, sei lá, pra dezembro ou janeiro. Sabe? Então, assim, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, uns seis meses. Nossa, misericórdia. Mas tá, né, gente? É uma fase igual, graças a Deus, eu vou pagar a última agora, esse mês, da autoescola. Então eu não devo mais nada, nada. Vou pagar esse mês agora, semana que vem, eu já pago. Aí acabou, não devo mais nada, não tem mais nada que pagar, né? E aí é só fazer as coisas que tem que fazer. Já fiz o exame médico, o exame do clube que eu já passei pra vocês. E é isso, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, deixa eu falar uma coisa, já aproveitar esse vídeo. Uma coisa que eu já acho que eu já até falei pra vocês, né? A respeito da máquina de lavar. Que eu não sei se eu falei aqui, se eu falei nos stories. Mas eu lembro que eu falei em algum lugar. Sobre... Ela não lavar direito, gente. Sabe? Parece que... Eu lembro quando a gente foi nas Casas Bahia. Porque nós não compramos nas Casas Bahia, né? Mas eu lembro quando a gente tava fazendo pesquisa, perguntando, né? Aí teve um vendedor lá. Acho que era gerente. Ele chegou com essa máquina, falou que essa máquina era, comparando a carro, uma Ferrari. Que não sei o quê, que... E eu tinha, né? Esse sonho, essa coisa, né? Dela lavar, secar, tudo. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse arrependimento matasse. Olha, de verdade. Porque eu me arrependi. Mas love também, de ter comprado essa máquina. Eu não sei. Por mais que tenha lá, que nós descobrimos, né? Aprendemos lá a opção. Tem um botãozinho lá que você escolhe lavagem. Tipo, dupla, duplo enxágue. Aí tem uma lavagem lá que ele enche um pouquinho mais de água, acredito eu. E faz bolhas pra poder limpar. E tem um intenso. Que daí vai aumentando o tempo também do ciclo. Só que o que acontece... Ela limpa. Deu pra perceber que limpou mais do que da maneira que a gente tava lavando. Só que tem umas roupas lá do My Love de trabalho. Aquele jalequinho azul. Às vezes espirra algum medicamento na hora que abre. Uma gotinha de complexo B, por exemplo. Então, acho que fixa ali e meio que mancha. Daí não limpa. Eu não sei se na máquina que a gente tinha. Aquela de tambor mesmo. Aquela que enche, né? De água. Se ali... Eu não vou lembrar agora. Se ali lavava, limpava. Mas o que que tá sendo feito? Então, a gente... Ele tem deixado de molho com o produto lá. Aí depois que daí coloca pra lavar. Daí limpa. Entendeu? Então, eu não sei. Eu acho que, igual a My Love falou. A gente podia ter comprado uma máquina comum. Uma top. Digamos, já que a gente comprou aquela. Então, que a gente comprasse uma comum. Aquela que abre em cima. Pelo menos, eu acho que a gente não ia ter esse transtorno. Porque ela lava bem. O problema é que, às vezes, eu sinto que... Mas ela falou assim, que é máquina de sujar a roupa. Porque ele colocou, às vezes, coloca a camisa lá. Ele tem a sensação de que ela saiu mais suja de quando entrou. Eu não sei, tá, gente? Então, assim... Das vezes que eu falei dessa máquina, eu lembro que teve pessoas que falaram... Não, eu tenho essa máquina. Ela lava, que não sei o quê. Por favor, diz aí. Dá uma dica. Porque, realmente... Tem hora que, igual... Tem outra coisa também que... Igual a gente se arrependeu de ter comprado. Que eu já falei aqui várias vezes. E me desculpa, tá, gente? A marca. Se a marca vier chuchar. Ai, porque tá difamando a marca. Ah, é? Tô difamando a marca. Eu comprei o produto. Não gostei. Eu tenho todo direito de falar. Se eu gostei, eu não gostei. Não é verdade? Não, porque, de repente, a marca... A marca, né? LG, pode falar assim... Nossa, tá difamando. Então, pra fazer parceria com a gente, ninguém vem. Agora, a xuxar também não permito. Então, eu me arrependo. Mas, logo também, a gente ter comprado aquele micro-ondas. Porque parece que tem hora que ele não esquenta. É só beleza, né? Espelhado, bonitinho. Mas, realmente, funcional... Não sei. Tem hora que ele não funciona assim, do jeito que era pra funcionar. Pra esquentar algo que tá só gelado. Não tá congelado. Meu Deus. Você tem que pôr... Ou esquenta de... É o extremo, sabe, gente? É 8,80. Ou esquenta demais, ou não esquenta nada. Outra coisa também que a gente se arrependeu... Mas não tem o que fazer, né? É o nosso, a gente tem que usar e pronto, acabou. Ninguém vai ficar trocando isso aí, não. Mas, sabe? Quando você se arrepende. Outra coisa que a gente se arrependeu e... E eu nem tenho mais. Eu dei pros meus sobrinhos lá, porque eles gostam de pipoca. É a pipoqueira elétrica. Lembra que a gente tinha a pipoqueira elétrica? Então, a gente deu pra eles. Porque, gente, uma coisa tão assim... Eu, de verdade, prefiro milhões de vezes, quando vai fazer pipoca, colocar na panela. É muito mais rápido. Agora, aquele trem lá, eu acho que é só mais engraçado, acho que pra criançada. De ver, né? O milho pulando, caindo na bacia. Mas, olha... Mas é aquela coisa, né? Dizem que, às vezes, a gente precisa comprar, porque a gente quer muito uma coisa. E depois a gente vê se realmente é bom ou não é bom, né? Mas... Aí, mas ela falou assim, ah, uma outra coisa que a gente não usa tanto é o processador. Mas eu falei, é porque a gente não tá fazendo muita receita. Mas eu acho que é um utensílio, na verdade, um eletrodoméstico, assim, pra cozinha, que eu acho que é útil. Mas desde que a gente tenha alguma coisa pra fazer nele, né? Eu não me arrependo de ter comprado ele, não. Eu acho que é mais isso mesmo. A máquina de lavar, se pudesse voltar no tempo, eu não teria comprado. Ah, eu não sei, mas eu tenho a sensação que o ar-condicionado, nós compramos de 9 mil BTUs, acho que é assim que fala. E tinha de 12 mil BTUs. Daí o homem falou assim, perguntou no dia que a gente foi comprar o tamanho, né, do cômodo, que ia colocar o ar. Aí eu falei que não era muito grande. E esses dias que fez um calorão, calorão, mas aquele calorão, assim, de deserto do Saara aqui, eu percebi, assim, que eu colocava, porque como ele é 9 mil BTUs, então ele vai no máximo de temperatura pra esfriar, 18 graus. E às vezes, dependendo, igual hoje, hoje tá sol, tá aquele tempo nubladinho, mas não tá aquele calorão. Então, se eu colocar 23 graus, gela. Mas se tiver muito, igual tava, 18 graus, gente, ele fica ali no 24, e a sensação que dá é que não gelou, sabe? Assim, que não tá frio lá dentro. Mas não fala que é exagero meu, mas eu acho que, se eu pudesse voltar atrás, eu teria comprado de 12 mil BTUs, entendeu? Porque, pelo menos, ele ia, acho que, baixar mais ali a temperatura. Não sei, posso estar enganado, né? Mas são coisinhas bobas, assim, mas que faz diferença, né? Que se a gente olha, fala assim, nossa, eu poderia. Mas tá bom, gente, valeu a experiência. Não tendo, assim, né? Ele me auxilia bastante. Também não é sempre que faz esse calorão do deserto. Mas, é... E outra, só ligo ele mesmo, assim, quando eu vou fazer as lives e pronto, acabou. Né? Mas é isso, gente. Só queria bater esse papinho com vocês. E lembrar que amanhã temos live, tá? Então, todo mundo é convidado. Lembrando que... Ai, esqueci o tema. Mas amanhã, durante o dia, vai estar aqui o... Eu vou programar a live, daí vocês vão ver o tema certinho, daí vocês compartilham a história de vocês também. Ai, eu acho que é alguma coisa sobre balada. Nos tempos de balada, micos de balada, alguma coisa assim, tá bom? Então, ó, beijo no coração. Não sumir, tá, gente? Aos pouquinhos eu vou colocando os vídeos aqui, tá bom? E se gostou, curta, compartilhe. Chegou aqui, gostou, se inscreva e faça parte do canal também. Nunca se esqueça. Você é capaz, tem valor. Um forte abraço bem grande. E até o próximo vídeo. Ai, desculpa a voz. Tô meio rouco mesmo, tá bom, gente? Tanto falar. Beijo. 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 Beijo.